A fiscalização foi realizada na Avenida Cosme Ferreira, no São José, Zona Leste de Manaus. A ação é para combater irregularidades no transporte público. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e policiais militares paravam cada ônibus que passava. Infelizmente, por alguns, a maioria é penalizada. Existem alguns motoristas do alternativo que teimam em entrar no veículo, em conduzir o veículo sem habilitação. Durante a fiscalização, os agentes do IMMIU flagraram o motorista dirigindo um ônibus sem habilitação. O veículo foi apreendido e o proprietário será multado em mais de 5 mil reais. Nossa equipe conversou com o condutor. Ele alega que apenas o documento do veículo estava atrasado. Documentação do carro, entendeu? Está com processo em... não sei como é que está, porque eu sou apenas um motorista, tá bom, meu filho? Para este outro condutor, essa fiscalização é importante para coibir motoristas que atuam de forma irregular. Tem que fazer mesmo, porque aí já fica tudo certinho, entendeu? Acaba com a bagunça que está acontecendo. Além do transporte alternativo, mototaxistas clandestinos também foram alvo da fiscalização. Já houve casos das pessoas, não no alternativo, mas no mototaxi, em outros modais, o cara está armado. E há casos do cara tentar reagir à prensa, à retenção. A polícia militar aproveitou o momento da fiscalização para intensificar a operação inquietação Zona Leste. Tem muitos táxis piratas aqui e micro-ônibus também, então a gente resolveu também dar um apoio. Mas nós estamos na figura do comandante-geral, na operação inquietação Zona Leste, em seis pontos da cidade, em seis pontos da área leste aqui. A população pode ajudar o trabalho de combate às irregularidades no transporte público com denúncias para o IMMU. Qualquer irregularidade relacionada ao transporte público de passageiro denuncia que o IMMU vai averiguar, vai fiscalizar.